tudo bom com vocês então gente eu tô aqui hoje é com esse notebook é esse né ele é um eu pegar aqui a tampinha dele passar pra vocês ele é um aspire 5741 tá então o que acontece eu passar aqui bem rapidinho um vídeo curto é essa placa ela liga certo esse note ele tá ligando mas não tá gerando vídeo na tela tá então vejam só vou só fazer uma demonstração pra vocês e como está acontecendo minha fonte está ligada aqui já ajustada pra 19 volts conectado aqui no dc jack então olha só vou dar o pau beleza liguei observe lá na tela não tem vídeo tá não tem vídeo algum na tela e o notebook desligou tá vendo mas vejam só é essa placa essa placa mãe aqui ela tem um chip de vídeo dedicado tá então o que acontece vou fazer uma demonstração aqui rapidinho pra você você vê o problema no caso dessa placa aqui beleza nem toda vez que a placa ligue não dá vídeo vai ser esse problema mas em especial esse caso aqui é o seguinte eu vou pressionar esse chip aqui e vou estar tá placa tá e você vai ver que vai gerar vídeo na tela isso mostrando que no nesse caso aqui é nesse caso a placa o defeito dela é só da fria aqui no chip tá no chip dedicado de vídeo então vejam só vou ligar aqui a placa olha sem pressionar liguei vejam só o consumo lá também no consumo na fonte a fonte a fonte tá dando esse consumo aqui de 0,85 mAh 0,85 mAh e a placa se desliga então vou ser o seguinte eu vou ver como é que eu faço aqui vou aproximar o celular bem aqui tá porque eu vou ter que ligar com a mão e pressionar o chip com o outro tá então vamos lá bem rapidinho aqui ó vou pressionar o chip aqui eu tô pressionando vou ligar liguei e pressionado e vamos ver lá na tela não subiu o vídeo tá então vamos tentar novamente aqui vou desligar porque para fazer com a mão só gente é ruim entendeu mas vamos lá tá aqui ó vou pressionar bem o chip tá pressionei ele bem aqui tô bem pressionado agora vou ligar liguei vamos ver lá se sobe vídeo ainda não dá vou deixa eu desligar aqui é ela não tá subindo vídeo essa placa gente ela realmente o defeito tá aqui tá mas eu vou tentar mais uma vez com o pressão agora com o polegar fazer uma boa pressão aqui e vou eu vou tentar tá liguei vamos ver se ela vai subir vídeo olá tá vendo gente sobre o vídeo na tela soltei o chip tá ainda segurou o vídeo beleza é mas olha só vou desligar né tô desligando aqui a placa desliguei tá vou ligar novamente vamos ver se ela vai subir vídeo eu acredito que ela não subiu vídeo né porque já soltei não pressionei mais então ó ela não subiu vídeo o consumo ficou do mesmo jeito tá deu 0,8 miliamperes e detalhe e detalhe eu não mostrei né o consumo que deu ali na tela quando ela deu vídeo eu vou ver se eu consigo mostrar dessa vez pressionar aqui bem liguei ver se ela sobe vídeo dessa vez novamente é ela não subiu vídeo mas então então é isso aí gente eu não vou não vou estressar mais a placa não vou tentar mais fica aí só mais essa observação essa placa aqui nesse caso não tá subindo vídeo defeito dela aqui vai ter que ser feito o rebalho beleza pra tá resolvendo esse problema então um abraço aí até a próxima ah detalhe o consumo eu não mostrei aqui na fonte mas ele ficou em 1.6 viu 1.6 amperes variando aí né porque como a placa tinha subido o vídeo ela fica a fonte ela a corrente fica fica variando né mas beleza valeu se você gostar deixa seu joinha beleza valeu até a próxima